Fala galera, sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo E hoje galera, a gente está aqui para mais um vídeo de top 3, quanto ganha youtubers, né? Como vocês já podem ter visto aí no título, o nome das pessoas, que é um top 3 Então, para quem não conhece, primeiramente já seja bem-vindo Mas a gente vai estar mostrando 3 youtubers, algumas curiosidades dos canais deles E depois a gente vai estar calculando uma estimativa sobre o ganho mínimo no YouTube, tá? Lembrando que o ganho é apenas aqui no YouTube E é uma estimativa de acordo com o site do Social Blade, tá? Então, antes da gente começar, já se inscreve se você não é inscrito Deixa seu like e também me segue no Instagram Que vai estar aparecendo aqui embaixo na tela e na descrição do vídeo, tá? Bora começar Primeiro canal, Menina Mulher Canal com 167 mil inscritos aqui no YouTube Aqui no Social Blade apresenta a mesma coisa, 167 mil inscritos 307 vídeos que já foram postados até o dia de hoje Mais de 16 milhões de visualização que tem em todo o canal Culture não tem A categoria do canal também não apresenta E o canal foi criado dia 23 de dezembro de 2019, tá? O canal tá classificado como B, aqui no site do Social Blade Nos últimos 30 dias ganhou mil inscritos novos no canal Teve uma queda de 66,7% em relação aos períodos anteriores no canal Nessa parte de baixo tem esse gráfico que dá pra ver anteriormente como que foi as inscrições Do lado direito tem a quantidade de visualização, né? Nos últimos 30 dias também Que no caso foi mais de 572 mil visualizações, tá? Teve uma queda de 8,8% em relação aos períodos anteriores no canal, tá? Nessa parte de baixo aqui tem esse gráfico mais reduzido e compacto Que dá pra ver aí as visualizações que já tiveram no canal anteriormente, tá? Na parte central tem as estimativas de ganho, né? Então por mês tá ganhando 143 dólares no mínimo até 2.300 dólares Anualmente tá ganhando 1.700 dólares até 27.500 dólares no máximo dentro de um ano, tá? A gente vai tá utilizando o menor valor como base de cálculo Porque é o método que a gente sempre utilizou aqui no canal Que é utilizar o menor valor, né? Aí você pode me perguntar Ah, Gustavo, mas por que que eu utilizo o menor valor? Eu vi em outro canal que é não sei o que, é diferente, não sei o que, não sei o que, não sei o que É simples, né? Tem vários métodos que você consegue calcular Como eu falei, é uma estimativa e não o ganho preciso Ninguém vai saber o ganho preciso exatamente Quem vai saber apenas é a pessoa que é próprio dono do canal, né? Ou própria dona do canal Então no caso vai depender só da pessoa Então a gente calcula uma estimativa Então como é uma estimativa existem outros métodos, né? Que é pegar o maior valor, tirar uma média Ou somar os dois valores e tirar uma média Mas a gente gosta de utilizar o menor valor Porque a gente sabe que esse é o ganho mínimo que ganha no YouTube Geralmente é um pouco a mais Mas a gente calcula o menor valor pra não ter erro algum Já deixa aberto aqui no Word, galera Menina Mulher 2021 A primeira coisa que a gente precisa saber pra gente calcular aqui Quanto que tá valendo um dólar no dia de hoje, tá? Então já deixa aberto aqui no Google Vou dar até um F5 pra atualizar a página Um dólar americano é igual a R$4,96 do real brasileiro, tá? Então a gente vai tá colocando aqui R$4,96 Que é o valor aí do dólar, né? Ganho mensal em dólar Vamos colocar aqui então R$143 Que é o valor, como eu falei pra vocês Que é o que a gente vai tá utilizando aí pro cálculo, tá? Então vamos colocar aqui R$143 Agora o ganho mensal em reais Vamos calcular aqui na calculadora R$143 vezes R$4,96 Que é o valor do dólar Que no caso deu R$709,28 mensalmente No mínimo que o canal Menina Mulher tá ganhando no YouTube, tá? Agora o ganho anual Vamos pegar esse valor mensal de R$709,28 E vamos multiplicar por 12 Porque é uma média anual Que no caso deu R$8.511,36 anuais em média, tá? Lembrando que isso é um ganho mínimo Por que que é um ganho mínimo? Porque todos os meses sempre vai ter variação Então a gente nunca vai saber Se daqui 15 dias, daqui um mês Se até mesmo o dia seguinte Vai que a pessoa estoura um vídeo no YouTube Começa a fazer mais visualização Começa a ter mais visualização monetizada Ou melhora o CPM Ou melhora a questão do dólar mundialmente Tudo isso influencia diretamente aí Em cima do CPM E consequentemente aí Do ganho final que a pessoa vai ter por mês, né? Então são vários e vários fatores que influenciam E a gente nunca vai saber, né? Tipo, mês que vem Daqui uma semana Quanto que teu canal vai tá ganhando Então por isso que eu falo que é uma renda variável Não uma renda fixa, né? Porque sempre tá em constante variações Se o mês seguinte a pessoa ganhar mais ou ganhar menos O valor anual vai sofrer alteração também, tá? E assim é pra todos os youtubers, blogueiros e tudo mais Próximo canal, Meteoro Brasil O canal aí com 1.050.000 inscritos no YouTube, né? No Social Blade apresenta a mesma coisa Mais de 1.200 vídeos que já foram upados no canal até o dia de hoje Mais de 158 milhões de visualização que tem em todo o canal Country BR, categoria entretenimento O canal foi criado dia 9 de abril de 2017, tá? Tá classificado como B aqui no site do Social Blade Nos últimos 30 dias ganhou 20.000 inscritos novos no canal Teve uma queda de 33.3% em relação aos períodos anteriores no canal, tá? Nessa parte de baixo dá pra ver aqui como que tá o crescimento Em questão de inscritos que já teve no canal Do lado direito tem a quantidade de visualização nos últimos 30 dias Então no caso foi mais de 9 milhões de visualização que teve no canal nos últimos 30 dias Teve um aumento de 29.3% em relação aos períodos anteriores no canal que já teve anteriormente, tá? Pra ver esses períodos você consegue ver aqui, por exemplo, nesse gráfico Pra acompanhar como que foi anteriormente já no canal em questão das visualizações Na parte central tem as estimativas de ganho, né? Então por mês tá ganhando 2.300 dólares no mínimo Até 36.300 dólares no máximo dentro de um mês, tá? Agora anualmente tá ganhando 27.300 dólares Até 436.100 dólares no máximo dentro de um ano, tá? A gente vai tá utilizando o menor valor como base de cálculo, né? Conforme já explicado no primeiro youtuber Já deixei aberto aqui no Word também, Meteoro Brasil 2021 O dólar vai ser igual pra todos, né? Pros três youtubers que a gente vai tá calculando nesse vídeo 4,96 Ganho imensão em dólar vamos calcular aqui então com 2.300 dólares, né? Então já coloquei aqui Ganho imensão em reais, vamos calcular aqui na calculadora 2.300 dólares vezes 4,96 Que no caso deu 11.408 reais mensalmente, tá? Agora eu ganho anual, vamos pegar esse valor mensal de 11.408 E vamos multiplicar por 12 porque é uma média anual Que no caso deu 136.896 reais anualmente No mínimo que tá ganhando no YouTube, né? Lembrando também, né? Que a gente tá falando de uma renda variável Então mês seguinte a pessoa pode ganhar menos ou pode ganhar mais Lembrando que essa estimativa que a gente fez É em cima do Social Blade E apenas aí, ó Dos últimos 30 dias, tá? Daqui 30 dias esse valor de visualização O valor aqui vai alterar totalmente, tá? Próximo canal, Stephanie de Sá Canal com 1.340.000 inscritos no YouTube No Social Blade apresenta a mesma coisa, né? A quantidade de inscritos 356 vídeos que já foram postados no canal até o dia de hoje Mais de 95 milhões de visualização que tem em todo o canal Culture BR, categoria People, que são pessoas O canal foi criado dia 24 de novembro de 2015, tá? Tá classificado como B aqui no site do Social Blade Nos últimos 30 dias ganhou mais de 10.000 inscritos novos no canal Teve uma queda de 66.7% em relação aos períodos anteriores no canal, tá? Nessa parte de baixo daqui dá pra ver As inscrições que já tiveram no canal anteriormente Do lado direito tem a quantidade de visualização, né? Que no caso foi mais de 2 milhões Quase 2 milhões e meio de visualização nos últimos 30 dias Teve uma queda de 32.5% em relação aos períodos anteriores no canal, tá? Na parte de baixo aqui dá pra ver as visualizações que já tiveram no canal anteriormente Aqui tem os ganhos, né? Por mês e anualmente Então por mês tá ganhando 613 dólares no mínimo Até 9.800 dólares no máximo dentro de um mês, tá? Anualmente tá ganhando 7.400 dólares Até 117.600 dólares no máximo dentro de um ano, tá? A gente vai estar utilizando o menor valor como base de cálculo Como já explicado no início, né? Então já deixa aberto aqui no Word Stephanie de Sá 2021 O dólar vai ser igual pra todos, né? 4,96 Ganho mensal em dólar Vamos colocar aqui então na calculadora Ganho mensal em dólar Vamos colocar aqui 613 dólares, né? Ganho mensal em reais Vamos calcular aqui 613 vezes 4,96 Que no caso deu 3.040 reais e 48 centavos aí mensalmente No mínimo que o canal tá ganhando no YouTube, tá? Agora o ganho anual Vamos pegar esse valor mensal de 3.040 e 48 centavos E vamos multiplicar por 12 Porque é uma média anual Que no caso deu 36.485 reais e 76 centavos anuais em média Tá? Lembrando que é uma renda variável Então todos os meses sempre vai ter alteração pra mais ou pra menos Pra todos os youtubers, tá? Mas então é isso, né galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já se inscreve no canal Ativa também o sininho de notificação Se você queira acompanhar os outros vídeos, né? No meu canal eu não posto apenas esses vídeos, né? Eu posto esse vídeo duas vezes por semana apenas Mas aqui eu posto vlogs, reacts Tags, né? Respondendo tags Tags minhas React aqui de casas abandonadas Vários vídeos, vlogs semanais Contando histórias minhas pra vocês Então vem aqui, confere esses outros vídeos Deixa um like também nesse vídeo aqui Já nesses outros também E também já me segue no Instagram Que vai estar aparecendo aqui embaixo Na tela que é underline Que salve o YT, tá? Então é isso Falou, até a próxima E tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian